A CIDADE NO BRASIL Algo assim que me deixou de boca aberta, tá ligado? Porque eu não esperava, eu achei que eu ia enfrentar um cara absurdamente forte Que ia ser quebra-pau assim, que eu ia ter que enfrentar um exército pra pegar esse cara Que esse cara ia estar massacrando alguém do meu acampamento Que ele ia estar matando algum rei que eu salvei Mas olha, por essa eu não estava esperando Vou mostrar pra vocês, vamos chegar lá Vocês podem ver aí, eu estou com a minha armadura do Conde Drácula, né? Bom, vamos dar uma chegadinha lá E vou mostrar pra vocês Algo... Ah, sei lá, não sei nem explicar na real, tá ligado? Deixa eu descer aqui Ih, o maluco se jogou no chão, doido É, eu também Olha só Assim, ó, é inacreditável Observem, escutem e olhem com atenção Tudo bem aí? Sim Olá Não quero me intrometer, mas Estou procurando uma pessoa E quem seria essa pessoa? Eu Eu não sei direito Bom, é por isso que ainda não a encontrou Mas fique à vontade pra passar o tempo aqui, se quiser Obrigada Essa armadura nos braços dela ficou muito bonito É agora, gurizada, é agora Depois que ela dá essa descansada A magia acontece Caraca, consegui dormir em qualquer lugar assim É um sonho de qualquer um, né? E pior que ela dormiu mesmo São bolos de alma, querido Conhece bolo de alma? Sim, gosto deles São pequenininhos Do tamanho de um punho encaroçado Assam rápido Fique bem atento E a manteiga? Preciso molhá-los? Não, querido Deixamos a manteiga pra hora de comer Estou ansioso pra isso Então Olha a cara da Ava Se precisar de mim Vou estar lavando a louça aqui do lado Que retrocesso Que retrocesso Desde o seu antigo cargo Pelo que lembro Pelo que lembro Até chegou a enviar uma dessas cartas pra si mesmo Em Winchester Esperto A ordem me queria morto Tinha que tomar cuidado Na época Você disse não saber nada sobre a ordem Jurou ignorância Mas sabia de tudo Os nomes As artimanhas Gostaria de caminhar comigo? Você parece bem, Ava Estou As guerras acabaram O meu assentamento prospera As guerras não acabaram Você simplesmente parou de lutar Mas há homens conspirando em quartos e salões de hidromel Você verá É Estou bem Melhor do que eu esperava Neste exílio encontrei certa paz revigorante Todas as manhãs o sol e os cormorões corvejantes me despertam Banho-me nas águas geladas do banhado Como frutinhas de arbustos e bebo de baldes É uma boa vida Simples Abençoada Nunca estive tão a oeste Estou achando muito sossegado aqui Relaxante Viajei de muito longe para ouvir um nome, Alfred Quem é o grande magister da ordem? É agora, é agora Diga aos seus amigos escusos que a Inglaterra está limpa Trabalho feito Você Pois é Mestre não era um título que eu almejava Foi-me passado com a morte do meu irmão Do meu pai antes dele Profanadores da grandeza de Deus Eu era seu mestre E os odiava muito Com Goodwin coloquei em ação um plano para destruir a ordem por dentro Mas meus problemas com daneses o atrasaram Mas seu problema com essa danesa provocou a queda deles Você é norueguesa, não é? Tenho um bom ouvido Devo agradecê-la Eibor, fique com isso A chave do meu escritório Para que possa compreender melhor o bem que fez Com a ordem totalmente destruída Você abriu margem para uma ideia maior Uma que toma seu lugar Uma ordem universal divina Inspirada por Deus para melhorar o homem Com um pobre soldado em liderança Você salvou a Inglaterra Sendo ou não sua intenção Agora, deixe a Inglaterra salvá-la A Inglaterra acabou, Lorde Você é o último dos reis dela Mas está aqui, sem reino Olhe ao redor As obras de Deus são magníficas Não se pode ignorar Nem resistir Na hora certa, todos que aceitarem Deus vão prosperar E todos que o desafiarem vão cair Se permanecer na Inglaterra Você também será súdita dela um dia Ah, que migalhas Os bolos queimaram E aquele homem jovem Onde você se meteu? Droga Agora terei que passar a noite lavando lençóis Não sei se vamos nos encontrar de novo, Aibor Se Deus quiser, sim Talvez de regente para regente Estou indo, milady Estou aqui É, pessoal Esse é o fim da Saga da Ordem dos Anciões Como vocês vão poder ver agora Completo, ó É isso aí É isso que eu queria mostrar para vocês Nada de luta Nada de nada Nada de grande desafio Foi isso Não tem muito o que fazer Esse foi o fim da Ordem dos Anciões Completamos todos Completamos todos E Não tem muito o que fazer Não tem muito o que falar Foi a história contada E é isso aí Vídeo rápido Espero que vocês tenham gostado Se gostaram não se esqueçam de se inscrever no canal E deixarem um like Beleza? Valeu E até a próxima Tchau 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 Tchau